E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês E dessa vez galera, de mais um jogo aí de PC que tá chegando pra mobile Eu já trouxe esse jogo uma vez pro canal, mas o que eu trouxe não era bem legal Mas esse aqui galera, tá muito fiel ao jogo de PC, tá praticamente igual, cara Qual o jogo que eu tô trazendo galera? É o Siren Head, cara, o Cabeça de Sirene Sim, cara Finalmente tão fazendo um jogo muito top, o jogo ainda tá em fase beta, tá? Então, pode acontecer os bugs aí, mas galera, o jogo tá muito top Infelizmente o jogo tem propaganda, vocês podem ver aqui no canto superior direito Remove EDS, né, que é aquelas propagandas Mas eu vou jogar aqui com a internet desligada, olha o bicho ali A escola terminou e meus amigos quiseram acampar Eu não gosto de acampar, mas meus amigos disseram, não sei o que, tá, passa muito rápido Deixa eu acampar, deixa eu encontrar aqui um lugar pra acampar Beleza? Começamos aqui, olha aí cara, muito top Temos uma lanterna também, eu achei bem top o cenário do jogo Lembrando que o jogo ainda tá em fase beta E os gráficos do jogo tão bem bonitos, hein, cara Isso é sangue? Oh my god Oh meu Deus Eu preciso encontrar um caminho pra escapar desse lugar Provavelmente eu devo ir a Rangers Uma torre, né, uma torre de observação E eu posso encontrar ajuda lá, cara O bom que o jogo mostra aqui onde você tem que ir, ó Fica um pontinho lá, tem um cara morto aqui já Vixe Maria Cara, eu gostei, os gráficos do jogo são bem bonitos, galera A ambientação do jogo também tá bem legal Tá muito igual mesmo, é, o jogo de PC Deixa aí nos comentários, galera Esse aqui tá muito fiel, cara Finalmente um jogo top, hein Pra quem curte aí joguinho de terror e curte o Siding Head Esse aqui tá top, cara Daqui a pouco esse bicho vai aparecer pra tentar a gente aqui, quer ver? Nossa, velho Subiu a Camila Livra pra cima do nada, meu irmão Doideira, hein Beleza, chegamos aqui Parece que o rádio da torre está quebrado Deve haver um controle Deve haver uma sala de controle, né Eu preciso pegar a shotgun E encontrar a sala de controle Beleza A sala de controle tá pra lá Já tá mostrando, né Então vamos descer Isso aqui tá muito calmo Não tá não, galera Com certeza esse bichão vai aparecer agora, rapaz Tá muito calmido Tá pra onde que a gente tem que ir pra cá, né Beleza Vamos correr aqui Tá muito calmo, cara Mano, pra que eu fui falar, velho? Mano, pra que eu fui falar, velho? Encontrei a... Uma coisa aqui de rádio, né? Vou ligar agora Caramba, cara Pra que eu fui falar, mano? Dei de cara com o bicho, velho Isso aí é doido Coração gelou, meu amigo Tá aqui Agora eu devo voltar até a torre lá E chamar por ajuda Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Tem uma... Opa Pegamos uma coisa aqui Isso aqui, isso aqui pega Cara, os controles não tá muito precisos ainda não, tá, galera? Pode ser que dê uma melhorada Tem um... Uma espécie de fogão aí Opa Mano, olha Ele fala, velho Mano, o bicho fala, velho Que doideira, meu amigo Olha ele lá, mano O bicho fala, doido Deixa eu desligar isso aqui, né, mano? Mano, o bicho fala, velho Meu irmão, que susto danado, doido Tá, pra gente assistir ali Ai, gente, tinha que... Caramba, cara Levei o susto agora, viu? Tentar correr E já não pegou ele pelas pernas, doido Cê é doido, meu irmão Beleza A gente já sabe o que tem que fazer, né? Vambora Vem aqui pra cá Vamos até correndo Cara, mas eu só fui falar que o bicho tava demorando, mano O bicho apareceu do nada da minha frente, rapaz Cê é louco, meu irmão Oh, meu Deus Beleza, vambora Vambora, vambora Sai pra lá, cabeça de serene Cara, o difícil é que esse filho da mãe fica andando lá perto, né? Da onde a gente tem que ir, cara Escutei ele, mano Escutei, corre Corre, macho Meu Deus do céu, velho Olha ali o bicho Cadê? Caralho, doido Quase o bicho me pega de novo, meu irmão Nossa, cara Do nada a câmera sobe lá pra cima Ai, ai A gente já sabe o que tem que fazer, né? A gente tem que vir aqui só pra fazer o objetivo Tá, a gente tem uma arma aqui, cara Pra atirar nesse vagabundo, ó Eu esqueci de pegar essa armita aqui, galera Ó, tem uma arma aqui em cima, cara Aí a gente já pode meter tiro Olha aí, cara Que bacana Uma shotgun, zona Vambora Vem, agora Pra você ver, vem Te dar um tiro no meio da testa, meu irmão Cara, do nada Quando essa câmera faz isso, cara Ela dá uma bugada, mano E a bicha sobra pra cima Tá, vamos correr, né, cara Ah, não Olha o bicho vindo Atira, velho Não atirou, não, mano Ah, cara Não atirou, velho Que triste, cara Não atirou, velho Não atirou, mano Como não atirou, cara Tá, galera Vamos tentar mais uma vez aqui Você já sabe mais ou menos aí Como é que o jogo funciona, beleza? O jogo não é tão difícil Em tese, né Você já sabe As coisas pra fazer O mapa já indica O difícil mesmo é você tentar Fugir desse vagabundo, né? Infelizmente o cara conseguiu Me pegar de novo Eu não consegui atirar, velho Eu cliquei no botão De atirar ali Mas infelizmente Não deu nada não, viu? Vambora Vambora Eu vou pegar a arma ali E vou dar um tiro Testar ela pra ver, né, cara Porque Sinceramente Eu não consegui não, viu? Ou eu errei o tiro Ou eu fiquei nervoso Ou eu errei o botão Cara, lá Vem, velho Esse bicho de novo, meu irmão Sobe, doido Ei, vagabundo Cara, que doideiro Eu não sabia O que ele ficava falando, mano Que top, velho Será que a gente tinha Que recarregar a arma, cara? Eu não sabia disso, né Vamos ver Talvez a gente tinha Que recarregar a arma, cara Nossa, mano Olha essa câmera, velho Ó, por que que não atirou Então, caramba? Não, consegui, velho Ele Acho que o cara Trembou de medo Não atirou, viu? Só pode Ah, mano O cara tá ali de novo Olha ele falando, cara Eu vou tentar mais uma vez, cara Dar um tiro nele Ah, mano Não atira, velho Não atira, não, mano Ainda bugou Mirou pro chão, velho Galera, então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui O jogo tá muito difícil E o jogo tá muito top, cara Infelizmente não tem como mudar Essa configuração aí Pra mudar esse HUD do jogo Mas esse controle Pra atirar bem no cantinho É muito ruim, cara Mas o jogo tá muito top, cara Tá muito idêntico ao de PC Se vocês conhecem o jogo de PC Vocês vão se identificar muito Com esse jogo Realmente tá muito fidel Ao jogo mesmo, beleza? Então é isso Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam aí De avaliar o vídeo Lembrando que o link Pra download do jogo Estará aí na descrição, beleza? Tamo junto E até uma próxima